Olá amigos do canal Arthur Nordestino, tudo bem com vocês meus amigos? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui um pouco sobre a história do irmão Tiago. Tinha muita gente me perguntando pelos vídeos do irmão Tiago, se ele teve melhora, se ele recuperou, graças a Deus. E ele está bem, tá pessoal? Graças a Deus. Já voltou a caminhar, graças a Deus. Foi um milagre de Deus. A gente sabe que o irmão Tiago é uma pessoa que sempre trouxe a palavra de Deus. Deus usou muito e vai continuar usando ele para estar trazendo a palavra de Deus para muitas pessoas que precisam. E para quem ainda não conhece, para estar tendo conhecimento da palavra. E através do irmão Tiago, muitas pessoas, através de Deus primeiramente, para usá-lo, para as pessoas seguirem o caminho de Deus. E Deus usa essas pessoas como o irmão Tiago para estar fazendo muita gente estar conhecendo a palavra. E através da palavra viver uma vida melhor. E vamos lá pessoal, agora eu vou mostrar aqui um pouco dos vídeos aqui do irmão Tiago que tem no canal, né? Para a gente ver o progresso dele, né? O motivo também pelo qual a gente não trouxe vídeos dele, né? A gente parou de repente, mas é porque ele... Eu vou explicar logo. Eu ia já mostrar algum vídeo, eu vou explicar logo. Ele se mudou para outra, digamos que, outra clínica, né? Outra... Para outro local, onde tem os tratamentos, né? Que ele estava fazendo. E ele se mudou para outra. E nessa outra, era... Se eu não me engano, é o Sara Kubitschek. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Não tenho toda a certeza. Mas se eu não me engano, o nome é esse, né? E lá era mais puxado para ele, né? Para estar gravando os vídeos e mandando para mim, né? E para mim ir até onde ele está se tornaria difícil porque é na cidade de Fortaleza, né? E para mim se locomover daqui para lá é um pouco distante, né? E também pela questão dos vídeos que eu faço aqui próximo aqui da cidade de Itapipoca, né? E aí a gente agora vai estar mostrando aí para vocês a melhora. O quanto ele progrediu, melhorou, graças a Deus. E como eu estou falando, né? Um milagre aconteceu. Acompanhe este milagre, né? Deixa o like aí, pessoal. Se estiver curtindo esse vídeo, né? Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva para dar aquela força. Eu agradeço muito, pessoal, de coração a cada um de vocês. E acompanhe o vídeo aí, meus amigos. Se puder assistir até o final, agradeço demais mesmo da conta. Tamo junto e misturado. E vamos lá, pessoal. E vamos lá, né, pessoal? Aqui está a tela do meu canal, ó. Pessoal, né? Pessoal, se não for inscrito, pessoal, inscreva-se, pessoal. Para me dar essa força, pessoal. Que eu preciso muito da companhia de vocês, pessoal. Nos próximos vídeos do canal. E também, pessoal, se puder ser membro, tá, pessoal? Apenas R$4,99 por mês. Vamos dar essa força aqui para o canal, pessoal. Hoje somos 69.300 e tantos inscritos, né? Então, pessoal, vamos lá, pessoal. Me dá essa força que eu agradeço demais. E vamos lá, né, pessoal? Eu vou abrir aqui, ó. O primeiro vídeo do irmão Tiago. É esse. Eu vou botar aqui, pessoal. Ó, para vocês verem aí, ó. Esse foi o primeiro vídeo, né, do irmão Tiago que a gente postou. Olha as condições que ele estava, pessoal. Foi um grande milagre, né, que Deus fez na vida do nosso querido irmão Tiago, né? Eu vou pular aqui um pouco para não ficar tão longo o vídeo. Eu queria contar um pouco da minha história, né? Acho que esse é algo grave com a minha vida há um mês atrás. Algo que jamais eu pensei que ia acontecer comigo. E eu sempre andei o quanto eu tive vida nessa terra, plantando o evangelho de Cristo, fazendo bem as pessoas. E certamente nesse momento eu estou colhendo alguma coisa, não mais. E eu queria que você me ouvi isso em um minuto. Eu sofri um acidente de mergulho de agostasas, uma lesão na coluna, no pescoço, quebrei uma vértebra que teve que ser retirada. E colocaram uma vértebra de titânio com a placa, aí junto com a gaiola, que eu esqueci mais ou menos o nome. E no momento eu tinha perdido todos os movimentos do corpo, né? Agora, por enquanto, eu já estou recobrando alguns movimentos. Eu falei com o Arthur e estou contando para vocês que eu estou sentindo muita falta da minha família, muita falta da parte do meu filho, que está no interior, teve que ficar. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos, né? E agora estamos sem trabalhar os dois. Aí é o momento que ele está pedindo ajuda. Graças a Deus a gente conseguiu algumas ajudas e eu fiquei muito feliz, né? E vamos lá, pessoal. Vou passar aqui mais um vídeo para vocês verem como que foram os outros vídeos do irmão Tiago aqui no canal. Para vocês verem aí os próximos vídeos. E tudo que ele mais queria, pessoal, o que ele está falando aqui, é que ele queria voltar para o filho dele, né? E eu vou mostrar aqui o vídeo que o filho dele foi fazer uma visita, né? Para ele. Aí, onde ele estava. Fecha a mão direita. A direita, ó. Ele fecha bem, ó. Podem ver bem, ó. Ele fecha bem esta mão aí, né? E abre bem. Agora olha a outra, ó. A dificuldade, o jeito do movimento, ó. Bem diferente, né? Para vocês estarem vendo aí, ó. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui os próximos vídeos, né? Uma atualização após este vídeo. Porque aqui eu estou mostrando, pessoal. Eu estou mostrando de acordo com a ordem dos vídeos que eu postei, tá? Para vocês estarem vendo mais ou menos um resumo de como que foi a recuperação do nosso irmão Tiago, né? Esse milagre que aconteceu, né? E tá aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Esse vídeo foi feito, né? Digamos que no modelo de slide, né? Umas fotos que foram, né? Feito este vídeo. E aí eu estou mostrando aí para vocês, ó. Para vocês verem mais ou menos, né? Esse período de recuperação dele, né? Pois é, pessoal. Para quem não acredita em milagre, né? Veja este vídeo. E que você vai ver que... Obrigado, Neuro-C, né? A clínica Neuro-C por ter... Tá aí, pessoal. A Neuro-C. Ela que, né? Deu alguns meses aí para o irmão Tiago de tratamento, né? E eu fiquei muito feliz, né? Por essa atitude da Neuro-C. Pode ver se a gente se viu. O nosso amigo Arthur... Eu vou botar o microfone aqui para vocês ouvirem melhor ele falando. Quero agradecer. Um vídeo... Um vídeo... Eu contando o que aconteceu comigo, a tragédia que aconteceu na minha vida. Quase... Foi feita há duas semanas, né? Há duas semanas e alguns dias. E a minha evolução está sendo muito rápida. Então, eu quero agradecer a toda a turma da Neuro-C, a doutora Fátima, né? A nossa professora Fátima, a professora Jayane, a turma toda ali, as meninas. Que estão cuidando muito bem de mim. Muito obrigado, certo? Pela doação que vocês estão fazendo pela minha pessoa. E pela parceria. Eu queria agradecer muito ao nosso amigo Arthur, né? Que ele possa sempre, né? Estar abençoando as pessoas dessa forma. E continuo pedindo ajuda pelo meu sonho de voltar um dia a andar. E tá aí, pessoal. Ele, né? Como ele falou, o sonho de um dia voltar a andar. E voltou, né? Graças a Deus. Né? Voltou a andar. E isso me deixa muito feliz, né? Vê-lo hoje caminhando, né? Não pessoalmente cheguei a ver ele ainda mais, né? Pretendo fazer uma visita. E a gente está gravando o vídeo aí. Agradecendo aí a cada pessoa que ajudou, que orou, né? Que estava junto nessa caminhada, né? Para a recuperação dele. Quero agradecer também a mãe dele, né? Que saiu de casa em casa, né? Na localidade de Canaã, né? No distrito de Canaã. Pedindo para o pessoal se inscrever no meu canal, né? Como forma de retribuir, né? O que a gente no canal fez pelo irmão Tiago. Então, muito obrigado, né? A mãe do irmão Tiago, né? Por isso, né? Serei eternamente grato. E nunca vou me esquecer dessa linda atitude aí. Que eu tenho certeza que essas pessoas que se inscreveram no meu canal. Através de que ela, né? Ela nos divulgou, né? Digamos assim. E, né? Essas pessoas continuem me assistindo, né? Então, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Obrigado, irmão Tiago. Obrigado a sua mãe. Né? Obrigado a todos os... Essas pessoas maravilhosas e amigos, parentes. E vamos lá, pessoal. Acompanha o vídeo aí. E tá aí, pessoal. Eu não vou deixar... É... Assim, muito, né? Do vídeo pra não ficar tão longo, né? E... É só alguns trechos, né? Do tratamento aí pra vocês verem, ó. Né? E... Vai dar tudo certo, pessoal. Ha, ha. Pessoal, se não deixou o like ainda, pessoal. Né? Se estiver assistindo o vídeo e... Não tiver deixado ainda, pessoal. É... Faça desse jeito aqui, ó. Para o vídeo pra não perder o vídeo. Né? E deixa o like, ó. Entendeu? Marcar como gostei. O joinha. Vai nos ajudar muito, pessoal. Ha, ha. E tá aí, pessoal. O tratamento aí, ó. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou colocar o vídeo que ele... É... Encontrou o filho dele, né? Depois de muita saudade. E tá aí, pessoal. Ha, ha. Esse é o Simon. Ha, ha. E foi um momento especial, né? Esse momento de reencontro do irmão Tiago com seu filho Simon, né? E... Bastante emocionante, né? É um pai muito apegado com o filho. Um filho muito apegado com o pai, né? E passar por esse momento de saudade, né? Se torna muito difícil. Mas graças a Deus, né? Já estão juntos e felizes, né? O irmão Tiago, sua esposa e seu filho, né? Então... Eu fico muito feliz, né? E vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar o último vídeo que teve, né? Do irmão Tiago aqui no canal, né? E logo em seguida, este vídeo, o último que foi postado no canal, né? Logo em seguida, o vídeo do irmão Tiago caminhando, né? Esse grande milagre, né? E tá aí, pessoal. Ele já está de pé, só que tá recebendo um apoio, né? Aí, ó. Como vocês estão vendo, ó. Mas mesmo assim, né? Tem um pouco de dificuldade, né? Se você ver como ele tá hoje em dia, é impressionante, pessoal. Olha, ele tentando levantar. Conseguiu, ó. E foi um tratamento bom, graças a Deus, né? E vamos lá, pessoal. Agora chegou o momento, né? De você assistir o vídeo, né? De como o irmão Tiago tá hoje em dia, né? Graças a Deus. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Acompanhe o vídeo aí, né? Mas não saia deste vídeo, hein? Que agora o irmão Tiago vai mostrar como é que ele tá hoje em dia. Olá, meus amigos. Eu, em nome de Jesus Cristo aqui, quero hoje ser grato, né? Pela vida desse homem de Deus, o meu amigo Arthur. Meu amigo, meu irmão, meu colega, né? Em que Deus me deu a oportunidade de um dia evangelizá-lo e falar da palavra de Deus pra ele. Ensinar as boas novas, nas ações de graça, né? A ação social. E que Deus fez coisas grandes na vida dele. Hoje ele tem como esse canal, o canal do YouTube, uma forma de abençoar as pessoas, né? De fazer a ação social. E isso devido a uma ideia que certamente foi Cristo que pôs no coração dele. E que um dia serviu pra mim, né? Há seis meses atrás, ele postou um vídeo meu. Eu estava com lesão, né? Em toda a minha coluna cervical. C2, C3, C4, C5. Quebrei a C6, legendei a C7. Tive um trauma ainda na T1, né? Da coluna toráxica. Lesão raquimedular, traumatismo, né? Nessas, todas essas vértebras. E com o choque raquimedular, eu teria uma paralisia irreversível, né? O quadro é de tretaplegia, tem nos meus prontuários, né? E pra glória de Deus e pra graça de Deus, Hoje eu estou andando. Voltei a andar, né? Ainda estou muito debilitado. Tenho algumas coisas pra serem retomadas. Mas já voltei a pregar o evangelho. Já voltei a ajudar. A andar nas comunidades, né? A orar, fazer tudo que eu mais amava. Graças a isso também a vocês. Que quando o meu amigo Arthur pediu ajuda aí no canal dele, Vocês nos ajudaram muito em oração, né? Muito em ação de graça, muito ali na questão da oferta também. Eu creio que vocês ajudaram. E eu estou aqui pra agradecer, ser grato e dizer que esse canal, né? Jesus usa o nosso amigo Arthur para salvar vidas. Para recolocar vidas no seu meio social de volta. E que Jesus te abençoe, Arthur. Que você possa ainda, por muitos anos, continuar ainda batalhando, né? Ajudando essas vidas. Não pelos seus interesses próprios. Que eu sei que isso não dá um rendimento de vida pessoal pra ninguém. Nesse status, né? Mas continue fazendo isso. Que a palavra de Deus diz que a gente colhe, que a gente planta, né? O próprio Senhor falou. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado. Te amo de todo o coração mesmo, meu irmão. Amo a todos a quem me ajudou. E sempre tenho orado por todos vocês mesmos, sem conhecê-los. Tenho dito ao Senhor que o Senhor possa abençoá-los. E retribuí-los, né? De alguma forma. Obrigado. Hoje, pra glória de Deus, vocês podem ver, né? Eu dando as minhas passadas, né? Sem eu precisar de alci. Quando eu estou em caminho já de calçado, né? Ainda cá chego um pouco. Eu uso a boleta. Mas, pra glória de Deus, já estou caminhando. Já prego o evangelho. Já estou em pulso das igrejas. Já estou nas ruas. Já estou voltando ao meu serviço aqui na papelaria. Tudo isso pra glória e honra do Senhor Jesus. E porque um dia houve pessoas que quiserem me ajudar. Obrigado, Arthur. Deus te abençoe mais uma vez, meu irmão. Que Deus continue te usando sempre. É assim que eu sou grato. Deus abençoe a todos.